Ela Nem Te Viu Um dia te beijou a maneira de quem amanhece em qualquer braço Foi o seu Um dia te beijou a maneira de quem amanhece em qualquer braço Foi o seu E só você não quer beber Mas sempre giram os prédios E emudecem a paulista Pra você ver E só você não quer beber Mas sempre giram os prédios E emudecem a paulista Pra você ver Melhor conhecer A cara do lugar O jeito do som Não segure o que não Está bom A cara do lugar Que tanta gente atinge E enxerga o que finge Pra você ver E só você não quer beber Mas sempre giram os prédios E emudecem a paulista Pra você ver E só você não quer beber Mas sempre giram os prédios E emudecem a paulista Pra você ver Pra você ver Ela nem te viu, meu Foi a mesma cena de calçada Onde você arrastou Onde você arrastou o passo Ruminou e morreu Um dia te beijou Um dia te beijou A maneira de quem amanhece Em qualquer braço Foi o seu Um dia te beijou A maneira de quem amanhece Em qualquer braço Foi o seu E só você não quer beber E só você não quer beber Mas sempre giram os prédios E emudecem a paulista Pra você ver E só você não quer beber Mas sempre giram os prédios E emudecem a paulista Pra você ver Melhor conhecer A cara do lugar O jeito do som Não segure Não segure o que não Está bom A cara do lugar Que tanta gente atinge Enxergue o que finge Pra você ver E só você não quer beber Mas sempre giram os prédios E emudecem a paulista Pra você ver E só você não quer beber Mas sempre giram os prédios E emudecem a paulista Pra você ver E só você não quer beber Mas sempre giram os prédios E emudecem a paulista Pra você ver E só você não quer beber Mas sempre giram os prédios E emudecem a paulista Pra você ver E emudecem a paulista Pra você ver E emudecem a paulista